E o barco, eu só tinha levantado o dedo, agora eu levantei dois. E a anteninha de vinil. É, anteninha de vinil do Jairo. Imagina, o amigo nosso, você nem ligar o PC, ele já tá achando sala agora. Bato, eu acho que eu tô segurando em quem aqui agora? Tô pendurando na cabeça dele. Tá segurando a foto dele no amor do rap. Rezando o brabo. Ai, cara. Oh pega... AK,7-4 E o Mismal Que moto é esse? É aquele lá? Não, é normal Bora 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 Vou vir full direita aqui O cara me matou tão rápido Matei um já O cara tocou granada no meu sporn Puta que pariu Outro lado, mano Ah, velho Eu me enrolei ali na inclinação Não consegui me inclinar pro lado certo que eu queria Como que você inclina pro lado certo? Ah, eu não sei Às vezes eu faço aquela inclinação sem querer, cara O de inclinar o meu botão do lado do mouse Se tiver um botão do lado do mouse, com certeza é Ah, cara, é aquele botão mesmo, é isso aí Mas só que aí Ele só inclina pro lado Pro lado que ele quer, velho Ah, pro lado O que ele quer mesmo, é isso aí Cara, se tu tiver atrás de alguma coisa É pro lado que tu tiver mais pro lado Tá no... Tá do lado de um toco de madeira, mano Aquele toco de madeira me ferrou E aí O que eu gostei de jogar Hoje eu só tô tomando fumo, cara Também, mano Ainda tô acostumando ainda com o jogo Cada bala que eu tomo aqui Que eu não Não consigo nem ver de onde veio Olha lá, mano Começa a atirar nos caras Aí vem uns tiros do meu lado Que eu não sei nem onde é o pique dos caras Onde os caras tá Atirando em mim Olá, velho Não aparece no mapa Cadê os caras aparecendo no mapa Solta um UAV aí, Jack Tá, tá Passo Vou soltar um Eu levei o time deles inteira Olha lá, mano Eu tô full deitadão Mas os caras me veem Foda-se 0-5, velho Puta que pariu Eu tô 1-5, mano Olha lá, velho Não dá, mano Os caras miram de aço Fodida Que jogo horrível do caralho Pimenta, tu já matou um, cara Eu não matei ninguém, velho Eu matei um na cagada Não sei E o Grumpy Pants matou quantos? Matou várias Você tá Te hack? Grumpy, grumpy O cara já ativou até o hack no joguito Agora eu te mato, demônio Olha lá, mano Eu não sei onde tá Olha lá O cara tá em cima do 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 trem, velho O cara tá em cima do trem Se eu subo em cima do trem Todo mundo me vê Mas o cara tá em cima do trem Eu não vejo ele Não Tem, dá pra subir em tudo É o que eu te falei, né? Sobe em tudo Fica olhando pro céu, velho Eu vou ficar olhando pro céu Até achar alguém nessa porra Olha lá, ó Vou até ficar parado, mano Tô correndo pra qualquer lugar que eu vou, mano O tiro vem nas minhas costas Qualquer lugar que eu vou, mano Vou andar de costas agora Vou andar olhando pra trás Vou fazer o Mono Walker É, então Vou fazer Tem que ser, mano Porque assim ninguém te pega nas costas Olha lá O dia que tu queria até me matar Não, eu matei o cara Depois continua o bala em mim, mano Toma, dois, então Ah, aí tem um cara nas costas, ó É É que você virou no mesmo que eu tava Se você continuar se marcando ali Vingança É o mesmo cara que me mata naquela hora Você que era inimigo Embaixo, ó Na esquerda Caralho, eu joguei um bagulho muito doido aqui Caralho, eu nunca matei por tanto que nem tô matando Ah, meu, o cara atirou antes em mim Ah, tá Ah, mano O cara fica lá na puta que pariu atirando, velho Que agonia desses caras, mano Uns camper de merda Caralho, eu sou o melhor da partida, velho Lógico O cara tá do meu lado, mano Por que que eu não vejo, por que que não aparece no mapa, mano Caralho, é só o meu ou o jogo de vocês também cair pra... Só o seu, né Só o seu, né Não tá caindo, não Corre, fi Tem um cara nas costas aqui do Charlie, hein Esse cara tá ligeiro, mas tá geral Ah, mano Desce, desce, desce Consegui desviar das bolas do cara, velho 10 10 10 10 11 11 12 13 14 13 15 15 14 15 15 15 E aí o score trick E aí o Charlie não tem ninguém dominando Charlie com a marca no Charlie a gente só dominou Charlie mano e mesmo assim tá quase perdendo sim falar nada cara tá recarregando a arma e vira em mim começa a atirar mano foda-se se o pente tá fora da arma ela vai funcionar E aí eu vejo o cara antes eu miro nele antes mas ele me mata aqui nesse jogo aqui é bem diferente A minha arma não tá pelada não, mano, ela tá cheia dos atletas mesmo. Não, não, não. Tá pelada. Não, tá cheia dos atletas, eu tô falando. Tem foregrip, tem mira. É, operative, tá ligado? Tipo as classes já feitas. Nós temos dois objetivos, foda-se. Ah, não, mas eu joguei até bem, velho, pra quem tá na primeira partida, 10 barra 15. Essa aqui eu fiquei de respeito, velho. Essa aqui eu peguei as manhazinhas, mano. Próxima partida eu fico positivo. É, essa aí ficou...